A locação tem o privilégio de já estar regulada por uma lei de 91, que depois foi atualizada em 2009. Então a gente tem legislação muito, muito contemporânea. Veio o Código de Processo Civil, que é agora de 2015, e a primeira dúvida é, e agora? Revolga tudo? Não, não revolga nada. Não revolga nada. Por quê? Porque o próprio Código de Processo Civil novo, lá no artigo 1046, previu. O que for regido por lei especial, continua por lei especial, que é o nosso caso a locação. Então, vamos dar um exemplo? Agora está se falando da ata notarial. Ata notarial é uma escritura que já é usada, na verdade, desde 94, mas não está no Código de Processo Civil. Então, como é que se faz agora? Posso usar claramente isso. O novo Código de Processo só vai ser aplicado às ações locatícias quando ele não tiver disposição expressa, não tiver disposição específica. Aí aplica-se supletivamente o Código de Processo Civil. Por exemplo, no indeferimento da inicial, na improcedência liminar da inicial. Nesses dois casos, cabe apelação. O juiz pode se retratar em cinco dias. Então, há novidade, sim. Isso se aplica às ações locatícias. Por quê? Porque nas ações locatícias não há disposições semelhantes a essas do Código de Processo.